Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos entrevistar o meteorologista e professor e pesquisador de pós-graduação da PUC, colaborador do jornalismo da Rádio Difusora, Rui Brã dos Reis. Rui Brã, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Olha, muito boa tarde, Gabriele, boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Rui Brã, a gente queria conversar hoje aí sobre meteorologia, né, que é a sua área, a sua especialidade, falar um pouquinho sobre o tempo e eu queria começar te perguntando sobre fontes de dados. As pessoas ficam sempre muito em dúvida de como que se chega nessas previsões, como que sabe quando que vai chover, quando que não vai chover, como vai chover e por quê? Olha, então, nós temos uma rede de dados de informações metrológicas que nós chamamos de superfície e antigamente, Gabriel, esta rede de dados, nós chamamos de convencionais, os dados aqui no horário do Brasil eram coletados às 9 horas da manhã, 15 e 21 horas. Então, o observador ia até a estação metrológica, aí ele ia coletar dados de temperatura, chuva, direção, velocidade do vento, pressão, umidade. Também tem algumas informações que é num código internacional que ele coloca essas informações para que eu possa ler esse código russo, o alemão, o japonês, qualquer pessoa, assim como eu recebo também os dados dele e consigo ler essa informação. E ele também pega informações assim de tipo de nuvens que estão atuando no céu, a altura da base da nuvem, a cobertura de céu, se no momento está chovendo, se não está chovendo, isto eram estações que nós chamamos de convencionais. Mas nos últimos 20 anos, o Estado brasileiro investiu muito em estações metrológicas, eu mesmo participei de alguns grupos de trabalho onde nós liberamos recursos para o Instituto Nacional de Meteorologia adquirir essas estações, já que ele começou a coletar esses dados desde 1912 aqui no Brasil. E com isso, hoje em dia, as estações, a maioria já são automáticas. Então, de hora em hora, já são enviadas para os centros metrológicos todas as informações metrológicas. Então, o centro recebe todos esses dados das estações de superfície. Temos também estações de altitude, são balões metrológicos, são lançados, principalmente já aqui em Minas Gerais, são lançados no aeroporto de Confins e no aeroporto lá em Uberlândia. É lançado também no aeroporto em São Paulo, de Guarulhos, no interior de São Paulo, em Bauru. Então, em vários centros no Brasil. E esses balões vão até 22 quilômetros de altitude, coletando inúmeras informações de minuto a minuto. Então, nós temos informações de superfície e informações de altitude. Isso permite que os computadores gerem mapas em vários níveis da atmosfera para identificar todos os fenômenos meteorológicos. Além disso, nós temos hoje em dia radares meteorológicos. Nós temos uma rede que cobre praticamente todo o país. O radar meteorológico, ele instantaneamente vai varrendo. Então, nós sabemos se está chovendo em determinado ponto, para onde vai estar se deslocando essa chuva, qual a intensidade da precipitação. O satélite meteorológico, hoje nós temos imagens de satélite a cada 15 minutos e nós podemos também fazer um perfil com imagens de satélite e pegar dados de 100 em 100 metros até o topo da atmosfera, vamos dizer, até quase 100 quilômetros de altitude. Então, são inúmeras informações que os meteorologistas utilizam e elas entram no supercomputador. Nós precisamos de um computador rapidíssimo. Esse computador, ele faz em torno de 700 trilhões de operações por segundo e, com isso, ele consegue simular o que acontece na atmosfera, porque também são desenvolvidos modelos meteorológicos da atmosfera. Então, ele está deslocando a massa de ar. Essa massa de ar vai interagir com a superfície, ela vai adquirir aquelas características da superfície. Se há um levantamento, formação de uma nuvem, aí tem um modelo que vai trabalhar, um modelo físico, vai trabalhar dentro da nuvem, para ver se vai gerar uma nuvem e se essa nuvem vai ter condição de ter uma gota de água suficiente para cair na superfície. E qual a quantidade de gota daí que nós vamos prever quantos milímetros vai cair. Vamos dizer, é super complexo hoje em dia a meteorologia. E cada vez mais preciso. Cada vez mais preciso. Em termos de rede de estações, nós estamos, assim, com a rede fantástica. Então, na Climatempo, hoje nós já temos modelo que faz uma previsão até com 72, horas a cada três horas. Então, você em determinada localidade, você pode saber o que vai acontecer nas próximas três horas. Se vai estar chovendo, se vai ter sol, qual vai ser o volume de precipitação, uma direção do vento, se vai ter uma rajada de vento, se vai ter uma tempestade. Ah, e além disso, nós temos um sistema que nós fomos pioneiros lá na CEMIG, eu fui um pioneiro lá na compra desse sistema, que hoje ele está já disseminado aqui no Brasil, que ele localiza os raios que caem em tempo real. Então, se está ocorrendo uma tempestade elétrica, ele fala onde que está acontecendo o raio, para onde está se deslocando essa tempestade, qual a intensidade e a localização de cada raio. Como se fosse um raio que caiu em cima de um prédio, eu consigo localizar, saber qual raio caiu em cima daquele prédio e saber todas as informações daquele raio. Então, está muito, vamos dizer, a meteorologia avançou muito, principalmente a partir de 1995. Vibran, uma dúvida que as pessoas têm é a questão da probabilidade de chuva. Quando a gente fala sobre isso, se refere à área e não às chances de chuva, é isso? Nunca você consegue fazer uma modelagem com todos os parâmetros da atmosfera, vamos dizer, é praticamente impossível, isso não é só na meteorologia, é em todas as áreas da ciência, você nunca consegue modelar. A cada dia está melhorando os modelos e estão melhorando as previsões. Mas hoje o índice de acerto das previsões meteorológicas com até cinco dias de antecedência, esse índice já atinge em torno de 93%. Então, nós temos 93% de chance de saber se vai chover, se não vai chover e qual é o volume de precipitação. Agora, chegada de frentes frias, se vai chegar uma massa de ar, isso é praticamente 100%, né? Porque, às vezes, nós olhamos, assim, os sistemas, a gente olha o imagem satélite e nem vê nebulosidade, mas os modelos já estão prevendo que vai ter um deslocamento de uma umidade, às vezes, vindo da Amazônia, no sentido do Oceano Atlântico, vai se formar uma frente fria, essa frente fria vai se deslocar até Minas. Isso aí, o índice de acerto é, assim, é espantoso. Eu, às vezes, até mesmo me espanto. Às vezes, você olha, né, céu totalmente azul e Minas todinho, e os modelos estão mostrando que daqui a cinco, seis dias vai se formar um sistema e vamos ter chuva. E isso realmente acontece. Então, assim, para grandes sistemas, você não se pode, assim, se ater àquela chuva de verão, aquela chuva de final de tarde, que é muito comum nessa época do ano. Que essas chuvas isoladas, uma nuvem para se formar, o Gabriel, e ocorrer a chuva, ela demora 40 minutos. É muito rápido o sistema, ele é num tempo muito curto, menos de uma hora, né, e as coletas de dados são feitas de hora em hora. Então, naquele intervalo, às vezes, se forma um sistema. E a área de atuação, às vezes, é de um bairro, né, acontece uma chuva e do outro não acontece. Então, esse tipo de sistema, às vezes, nós damos, assim, região com potencial para formação, mas não significa que vai ocorrendo. E a questão das chuvas agora, nesse verão, que estão vindo muito fortes e de uma forma até atípica. O que está acontecendo? A gente pode esperar mais chuvas aí até março, talvez? Até quando? Então, nós estamos sob uma influência do fenômeno Laninha desde 2020. E, com isso, fortes chuvas têm acontecido aqui no estado. E tivemos praticamente quase quatro anos seguidos com inundações, em 2020, 2021, 2022 e neste ano. Apesar de não terem tido inundações no sul do estado, mas na zona da mata, região central e leste do estado, várias cidades, inclusive, nos últimos dias, ficaram totalmente alagadas com inundações, inclusive nessa semana agora. Então, o Laninha tem favorecido muitos sistemas. O fenômeno Laninha é o esfriamento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador. O fenômeno Laninha já está enfraquecendo, já a partir de fevereiro. E, com isso, as freitas frias vão diminuir a sua chegada aqui, vamos dizer. Elas estavam chegando com uma frequência muito grande. Então, vão enfraquecer. Estamos esperando aí um fevereiro com muito sol, muito calor, também no sul do estado, temperaturas acima da média histórica. E, em março, as chuvas voltam novamente, já fechando aí o verão, né, no mês de março. Aí vamos ter chuva novamente acima da média. Mas, de uma forma geral, as chuvas tendem a diminuir bastante de agora em diante, em boa parte do estado. No sul de Minas, ainda um pouco de chuvas, porque as feitas frias vão ficar estacionárias entre São Paulo e Paraná, influenciando o sul de Minas. Mas, de uma forma geral, no estado, as chuvas tendem a diminuir bastante já a partir de amanhã. Então, o pessoal pode ficar mais tranquilo. Qual a questão ali de, talvez, um alagamento, talvez encher os rios? Isso. Agora, você fez uma pergunta muito interessante, que eu acabei de responder na época completa. Porque, com o aquecimento global, Gabriel, nós estamos tendo uma quantidade de calor, de energia muito grande para o fenômeno metrológico. Então, assim, você está aquecendo muito rapidamente a atmosfera e grandes temporais estão acontecendo, com chuvas de granizos, rajadas de vento. E isso tem ocorrido com muita frequência e tende a intensificar nos próximos anos. E, infelizmente, não temos como desenfrear o aquecimento global nos próximos 30, 40 anos. Então, esses temporais, essa chuva de forte intensidade com granizos, que aconteceu principalmente no sul de Minas, na região oeste, no Alto Paranaíba, principalmente nos meses de novembro, até meses de dezembro. Isso tende a ser frequente daqui para frente. E, para o próximo período chuvoso, o fenômeno do Aninho não vai estar atuando. Vamos estar sob a influência do El Ninho. E o El Ninho significa calor. Isso é, vamos ter uma próxima estação chuvosa com temperaturas acima da média, muito calor e grandes temporais aqui em Minas. Gabriel, você abordou as questões climáticas e eu queria me aprofundar um pouco nelas. Quando a gente fala sobre aquecimento global, não significa esquentar, mas sim um extremo das temperaturas, certo? No inverno vai ficar cada vez mais frio, no verão vai ficar cada vez mais quente. Como meteorologista, como você consegue explicar isso para a gente? O que acontece é o seguinte, você não pode considerar que você vai aquecer temperatura, vamos dizer, em média, a temperatura do planeta vai ficar, está ficando cada vez mais alta. Nós já estamos com a temperatura 1,2 graus, a temperatura do planeta, que é muito alta, acima do período pré-industrial, principalmente quando começaram a coleta de dados em 1880. Os cientistas estão trabalhando e estão até indicando para os governantes que a temperatura não deve passar acima de 1,5 graus, porque significa que nós vamos ter catástrofe muito intensa e aí vai ficar praticamente quase que impossível a gente estar vivendo um planeta aqui na Terra. Nós podemos ter grandes furacões com intensidade muito forte, tornados. O aquecimento global, ele se faz presente aqui para nós, ele já está atuando aqui em Minas Gerais, mas quando nós falamos em aquecimento global, nós estamos falando de variabilidade. O que é a variabilidade do clima? Locais, vamos ter regiões muito quentes, outras muito frias, porque se você tem uma região muito quente, você tem um levantamento desse ar quente e ele vai cair em outras regiões. E aonde que ele vai cair, ele vai gerar seca e frio nesse outro local. Então, por exemplo, nós tivemos aí nesse último mês de dezembro, um mês que foi extremamente frio aqui em Minas Gerais, enquanto em outros locais do mundo foi extremamente quente. Então, assim, essa variabilidade. E em determinados anos, nós podemos ter um ano super chuvoso ou um ano extremamente seco. Então, nós devemos trabalhar com extremos. Não significa que as temperaturas vão ficar muito frias no inverno e nem muito quentes no verão. Quer dizer, você pode ter até frio no verão. Como nós tivemos no mês de novembro, que era primavera, nós tivemos uma massa de apolá que causou geadas no sul de Minas. Tivemos ocorrência de neves no sul do Brasil, em pleno mês de novembro, que é uma situação muito atípica. Agora, nós estamos vendo que o aquecimento global está influenciando muito aqui em Minas Gerais, principalmente na elevação das temperaturas na primavera, no verão, formação de tempestade. Nos últimos quatro anos, nós tivemos uma temperatura em Araçuaí, no Vale do Jequitonho, de 43 graus. Isto é uma temperatura jamais observada que em Minas. E na capital mineira, que a temperatura, historicamente, a máxima variava entre 33 e 34 graus no século passado, chegou a quase 38 graus há dois anos atrás. Isto é, cada vez mais as temperaturas estão subindo. Nós podemos dizer aí, já que 2023 vai ser um ano marcado pelas chuvas? Não. Nós vamos ter essa chuva agora no mês de março, e depois vamos dar uma trégua na chuva. Vamos ter um período extremamente seco, não vai estar atuando laninha. Vamos ter temperaturas acima da média. Não estamos prevendo aí um inverno muito frio em relação ao ano anterior. O inverno desse ano vai ficar mais quente, o fenômeno laninha já vai estar atuando. A estação chuvosa vai atrasar um pouco mais, entendeu? E quando ela começar, vai começar muito na forma de temporais. Chuvas isoladas, não chuvas intensas, como nós observamos nessa última estação chuvosa. E o que isso representa para os produtores, para a agropecuária, e principalmente ali para o café, que é aqui da nossa região? Olha, representa, sim, que nós precisamos ficar muito atentos aos fenômenos da natureza, às previsões meteorológicas, porque antigamente a coisa era muito certinha, o período de chuvas começava em outubro, terminava em abril, e tínhamos aquela sequência muito grande de dias com chuvas, então era muito tranquilo. Então, assim como os produtores no passado não se preocupavam muito com a questão de análise de solo, análise foliar, ver os produtos, e depois passaram a se preocupar muito, né? Hoje tem que se preocupar muito com as condições do tempo, ainda mais com o aquecimento global, porque essa variabilidade vai ser muito grande daqui para frente. Isto é, é preciso ficar muito atento às previsões meteorológicas, os modelos, e voltando, eles já conseguem prever com um tempo de antecedência de 15 dias, com um índice de acerto muito alto, e também nós temos, na Climatempo, uma previsão climática com até seis meses de antecedência, que tem um índice de acerto também acima de 80%. Então, é muito fácil hoje em dia, você com as informações meteorológicas, você já se organizar. Se vamos ter problema de geadas aí no sul do estado, se vamos ter mesa, se vai ser muito chuvoso, né? Ou muito seco, então isso é muito fácil. Então, já estou adiantando, fevereiro vai ser muito quente e seco aí no sul do estado. Ou seja, os produtores e a população em geral precisam se preparar para essa variabilidade e aceitar que vai só aumentar daqui para frente. Correto. As informações meteorológicas, cada vez, se faz mais presente na vida do agricultor. O agricultor, hoje em dia, não pode se ficar atento só ao que aconteceu no passado, como era no passado. Mas ficar atento de que as coisas mudaram. Então, precisamos aí adquirir essas ferramentas novas da meteorologia. E hoje em dia, o Climatempo já disponibiliza até com custo baixíssimo, entendeu? Para o agricultor, né? É uma previsão para a fazenda dele. Olha que interessante, ele vai ter uma previsão para a fazenda dele. Basta ele passar as informações de latitude, longitude, que nós damos uma previsão localizada da fazenda dele até 15 dias e até 6 vezes de antecedência, né? E com índice de acerto altíssimo. Aqui em Minas, nós temos aí vários agricultores que já utilizam as previsões da Climatempo. Não tem muito o que as pessoas fazerem, a não ser se preparar. Teria aí alguma dica de como cuidar, talvez? O que correr atrás? Olha, hoje em dia, eu trabalho muito com coordenadorias municipais de defesa civil. Então, cada vez mais, eu tento falar que os nossos prefeitos aí, nem tudo, eles têm que organizar melhor essas coordenadorias, porque elas recebem gratuitamente todas as informações. Então, as pessoas, tendo qualquer dúvida, entrem em contato com a defesa civil do seu município, que ela vai ter informação bem detalhada de tudo que vai acontecer, se há previsão de geada, se há previsão de risco de ocorrência de chuva de granizo, de ondas de calor. Então, todas essas informações, hoje em dia, já estão disponíveis para as coordenadorias municipais de defesa civil. Fibran, é um assunto muito profundo e muito técnico, mas o nosso tempo está chegando no fim. Eu queria deixar esse momento para você, se você quiser mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, talvez abordar mais algum tema. Olha, eu fico muito feliz aqui de estar falando com você, Gabriela, porque eu já tenho aí um bom tempo que eu estou passando as informações aí para a rádio difusora. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de passar na estrada muito rapidamente, porque eu estava com pressa, não entrei na cidade, mas eu já tinha prometido já, que assim que acabasse aí o Covid, esse problema todo, que eu ia fazer uma visita para vocês, que eu faça essa previsão diariamente, e com o maior carinho, já tem, eu acredito que já deve ter quase uns 15 anos dessa informação. Ficou um prazer muito grande estar falando com todos, eu gostaria de mandar um abraço muito grande para todos os ouvintes. Olha, vocês moram no meu coração, tenho um carinho muito especial por vocês, entendeu? Espero aí estar passando uma informação confiável, e cada vez mais eu vou estar aqui trabalhando para estar passando essa informação para vocês, e dar qualquer tipo de alerta, entendeu? Vou estar alertando aí a população de algum fenômeno extremo, ou de curto, ou de médio, ou de longo tempo, né? Então, vou estar tentando aí avisar para vocês com o maior prazer. Libran, muito obrigada. A gente agradece o seu tempo aqui para dar essa entrevista. Iremos te ouvir aí todos os dias no informativo da Difusora. E a gente vai ficando por aqui, o Espaço Livre termina.